A Sanami convidou para conhecer e apresentar para vocês o seu mais novo produto, o Guia Prático para Trabalho com Transtornos Mentais. Vamos olhar por dentro? Já te adianto que essa obra foi desenvolvida para profissionais de saúde mental, principalmente psicólogos e médicos psiquiatra, e é claro, estudantes das respectivas áreas que desejam estabelecer uma base sólida no conhecimento dos transtornos mentais e habilidades da terapia cognitiva comportamental. E é por dentro desses 12 capítulos que você vai aprender as principais características, sinais e sintomas até os critérios diagnósticos dos transtornos mentais mais vistos na prática. Não tenho dúvidas que ele vai ser muito utilizado na minha rotina de trabalho. Garanta já o seu e use o Nufax 15 para condições especiais na sua compra.